A tranquilidade do campo num pedacinho da cidade. A harmonia entre a natureza e o homem é um ingrediente que faz de Cruzeiro dos Peixotos um lugar agrochegante e simples. Para mim, a vida aqui é até boa, porque eu trabalho o dia que me convém. Eu vivo da aposentadoriazinha, pouca, mas dá para viver, porque a casa é minha. Eu gosto do pessoal aqui, minha vizinhança. Eu vivo uma vida aqui, nunca do outro. Não amola ninguém, ninguém me amola. Até o fim do mês eu vou para a cidade e recebo meus cobrinhos, que eu sou aposentado. E o marido é ficar à toa. Vou ter papo com os amigos. Tem que levar a vida, é assim. A 17 quilômetros de Uberlândia, Cruzeiro dos Peixotos é o mais novo dos quatro distritos. Pertencia a Martinésia até ser desmembrado. A história de Cruzeiro começou no início do século passado e se confunde com a de duas famílias, os Camim, que vieram da Itália, e os Peixotos, da qual seu João Batista e Dona Edna são descendentes. Por volta de 1900 até 1915, não precisa data, eles colocaram um cruzeiro em cima do morro, nas terras deles, da família Peixoto. E era um ponto de pouso dos carreiros. Aí foi feita uma igreja, atrás desse cruzeiro, uma igreja de pau a pique, pequenininha. Existia um santo que até há pouco tempo estava em Uberlândia, que era o nosso senhor dos pássaros, que a criançada não rezava de jeito nenhum dos santos. O santo era cabeludo, aquele manto roxo de Jesus Cristo, que era o nosso senhor dos pássaros. E os meninos não rezavam de jeito nenhum, não saiam correndo. Então só uma parte que era fechada, essa capelinha, feita de pau a pique. A antiga capela foi erguida a partir de uma doação de terra de José Camim, ao cumprir uma promessa a Santo Antônio. Até hoje, a igreja é o marco do distrito. A cruz, que pode ser vista de longe, já foi trocada duas vezes por causa do tempo. No jardim em frente, estão enterrados os anjinhos, como eram chamadas as crianças que morriam antes dos 15 anos de idade. O povoado começou a se formar por volta de 1910, com o movimento dos carros de boi, que faziam o transporte de mercadorias de uma região para a outra. Vinha um comerciante chamado Guilherme Simplício, que fez a primeira construção do Cruzeiro de Peixoto, que é essa casa aqui. Ele muito inteligente, o que ele fez? O pessoal levava dois dias para chegar até o Berlândia. Então ele fez essa venda aqui, pagava os carreiros para ir ao Berlândia, um dia para ir e um dia para voltar. Os outros gastavam dois para ir e dois para voltar. Eram quatro dias, na verdade. Então ficava mais fácil. As fazendas aqui, o pessoal vinha até essa venda aqui e comprava os produtos para levar para as fazendas. Então foi a primeira construção. E a segunda, que foi a escola, aí já havia sido dado dez hectares de terra. A pedida da dona Querubina da Costa Caminho, que era esposa do Zé Caminho, que doou as terras para a construção do distrito, mas primeiro para a escola. Era obrigado a construir a escola. E quando foi loteado, os lotes também eram vendidos a um preço quase simbólico e o dinheiro revertido para a escola, para a manutenção da escola. Então aqui nasceu o nome Cruzeiros Peixoto por causa do cruzeiro, que a família Peixoto colocou, mas nasceu em função de uma escola. Dos primeiros casarões, só restaram registro em fotografias. Outros ainda resistem ao tempo. Guardam lembranças e histórias de uma época em que o distrito tinha uma vida bem agitada. Já teve um cinema. Passava dia de sábado, passava lá em Martinésia e dia domingo aqui. Instalava num barracão aqui. Tinha grupo de teatro. Nós mesmos participávamos do grupo de teatro. Aqui na mesma era o nosso palco. Aqui o local do teatro era aqui. As festas, aquelas festas juninas, bem animadas. Baile, todo sábado era baile. Baile na casa de um, baile na casa de outro. E Judas, e brincadeira. Então aqui já foi muito alegre, muito divertido, muito cheio de gente. E o comércio aqui era muito promissor. Inclusive, tem na rua de lá, onde mora o Somerquides, ali era o povo dos Afonso. E todo tipo de comércio era feito ali. Inclusive a família dos Batistas, que veio para cá, eles sondaram lá em Uberlândia e viram que era mais promissor. devido à quantidade de pessoas que habitavam, as fazendas. Que naquela, mais ou menos, 1920, por aí, tinha mais pessoas na zona rural do que na zona urbana. Parece que era 14 mil na zona rural e 9 na zona urbana. Então a roça era mais, como nós chamamos, a zona rural era mais promissora. Hoje a situação é bem diferente. Muita gente foi embora para a cidade em busca de trabalho. São menos de 1.200 habitantes no distrito. A maioria ainda mora nas fazendas. Nas ruas estreitas e sem movimento, o barulho que predomina é o da natureza. Foi essa tranquilidade que atraiu a jornalista Dolores Mendes. Há um ano, largou a vida agitada em Uberlândia, mudou-se para Cruzeiro dos Peixotos e abriu um restaurante rural. Quem nasce na roça sempre mantém, assim, uma vontade de resgatar, de voltar para a roça, sabe? Porque tem toda uma história, né, de morar no interior, do sossego do interior. E eu acho que eu nasci na roça, embora não tenha nascido aqui em Uberlândia. Mas, assim, sempre tive essa vontade. E os distritos de Uberlândia sempre me despertaram isso. Eles são um restinho da roça, bem perto da cidade, e eles são um local, assim, do sossego, da paz, do ar puro. Eu sempre procurei isso. Em Cruzeiro dos Peixotos eu procurei isso. E achei. Eu acho que, assim, me correspondeu ao que eu esperava. Cruzeiro dos Peixotos é muito ar puro, muito sossego. A gente dorme ouvindo os sapos, a gente passa o disco, tantos passarinhos, assim. É tudo de bom, sabe? Correspondeu à necessidade que eu tinha de resgatar aquela caipirice, aquela coisa de viver na roça. Quem resolveu ficar por aqui também faz questão de valorizar as coisas simples, que na agitação da cidade grande são praticamente impossíveis de serem apreciadas. A vida aqui é muito tranquila, muito calma. Aqui a gente tem tempo de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr. Tem tempo de olhar e ver lua, ver estrela. Tem tempo de ver um passarinho voar e fazer um ninzinho em algum lugar, né? Tem tempo de... Muito tempo de ouvir, muito tempo de pensar, muito tempo de curtir. Acho que essa é a razão da gente estar por aqui. Foi um ano suficiente, né? É o que eu adiu pra gente estar por aqui... Amém.